E um matadouro clandestino é flagrado por técnicos da DEMA em pleno funcionamento em Nossa Senhora do Socorro, na Grande Aracaju. Os fiscais chegaram ao local após uma denúncia anônima. Os técnicos confirmaram a prática de abate irregular de bovinos e suínos. No momento do flagrante, um boi estava sendo abatido num ambiente insalubre, ao ar livre e sem nenhuma preocupação com a higiene. Os técnicos também identificaram o descarte regular de dajetos, como cabeças, chifres, gordura e sangue dos animais. Cinco pessoas foram encontradas no local, dois adultos e três crianças. Interditamos a área, proibimos o abate e fizemos as primeiras tratativas. Qual é? Saber quem é um proprietário, saber quanto tempo ele abate, saber para onde é destinado essas cartas. Ainda segundo o diretor técnico da DEMA, o proprietário do sítio fazia o abate regular há cerca de um ano. Nesse período, os produtos eram comercializados em feiras livres da região. O proprietário não quis no primeiro momento se identificar, mas nós já temos a identificação dele, certo? Ele confessou ao pessoal da DEMA que essa carne era vendida em feiras da região, do Marcos Ferio I, Marcos Ferio II, Marcos Ferio III, João Alves e também no Porto Dantas, alguns assuntos do Porto Dantas e confessou o crime. Que falta de higiene, né?